O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, defendeu a importância do TCU fiscalizar a eficiência das políticas públicas durante um fórum internacional em Roma. A gente vai acompanhar agora. Embora nós tenhamos o nome de Tribunal de Contas, na verdade, nós fazemos muito mais do que fiscalizar contas. E eu acredito que um dos nossos principais papéis é o de auditar a eficiência das políticas públicas e, diante de um programa que foi cancelado pelas urnas, que é mais expansionista, nós sabemos que o presidente Lula se apresentou como candidato, defendendo mais participação do Estado. O que nós podemos fazer é buscar que mais seja feito com menos. Não é papel do Tribunal formular políticas públicas, mas nós, quando fazemos uma auditoria, por exemplo, no FIES e no Prouni e vemos zonas de sobreposição, nós estamos ali apontando para o Ministério da Educação. Vocês precisam enxugar essas superposições para dar mais eficiência. Eu não quero reduzir o orçamento da educação brasileira de 170 bilhões que foi aprovado para 2024, mas nós queremos que esses 170 bilhões sejam gastos com eficiência.